Transcrição e Legendas Pedro Negri Criar mini robôs ou colocar um monstro no divão Achar mais um doutor, pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer Mãe, Phineas e Ferb estão fazendo a abertura da série Mãe, Phineas e Ferb tudo pode acontecer